Que ótimo! 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 Do you believe you can't believe that? Do you believe you will die? Do you believe you will die? I am left here just like I'm living I'm a master's life Just like I just sat high When everything's growing bright Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.